O Condomínio Jardim das Camélias, em Vila Nova de Gaia, é formado por dois blocos habitacionais. Um foi edificado há cerca de 15 anos e o outro, mais recente, marca a conclusão do empreendimento e tem promoção da Revito. O projeto arquitetónico é extremamente interessante. Existe uma harmonia de todo o condomínio entre os dois prédios. Nós, neste novo edifício que realizámos, mantivemos essa harmonia, pondo as inovações construtivas que distam dos 15 anos, com as melhorias construtivas inerentes. Mantivemos a harmonia do bloco já existente com o bloco que edificámos. Temos até fachadas bastante ricas em todos os dois edifícios, como estão à vista, estão branco, tijolo à face, pedra natural e uma alta componente de serralharia. Então, de facto, é um prédio bastante enriquecido e bastante nobre. O condomínio dispõe de piscina, campo de ténis, uma zona relevada bastante grande para um convívio entre todos os residentes. É um conceito de um habitacional, de primeira habitação, de pessoas que estão a iniciar a vida, ou então querem um upgrade em termos de casa, ou pela dimensão ou pela qualidade. Apostando essencialmente no mercado, na faixa do mercado nacional, que achamos que temos um produto bastante competitivo para o mercado nacional, embora tenhamos sido surpreendidos com muitos interessados de clientes estrangeiros, nomeadamente brasileiros, franceses, angolanos. O desenho do projeto é da autoria do arquiteto José Fernando de Castro Gonçalves. A recente intervenção construtiva manteve a linha arquitetónica exterior, com modernização de materiais e aposta em grandes varandas, com vista para a envolvente. Ao todo, o novo edifício comporta 39 apartamentos, com tipologias que vão do T1 ao T3 mais 1, sendo que os T3 e os T3 mais 1 são predominantes. Estas casas contam com grande fluidez entre cozinhas e salas de estar e estes dois espaços têm ainda uma relação privilegiada com a varanda. A parte mais privada está separada da social e há habitações que contam com uma divisão extra que pode ser utilizada como escritório. Neste edifício pensado para a primeira habitação, predominam as tipologias grandes.